Música Boa noite, eu me chamo Felipe Duarte Hoje a gente vai falar um pouco de aprendizagem, convivência através de algumas coisas que eu aprendi na minha caminhada por aí É uma bela noite estrelada no Rio de Janeiro São 11 da noite E vamos ver que horas a gente termina isso, vamos ver como é que eu vou estar me sentindo Será que eu acabo hoje? Olha que legal a sombra da minha barba Se comunicar e interagir é de fato uma arte A gente precisa usar habilidades tipo empatia, compreensão, calma, interna Para a qual a gente não é adequadamente preparado no nosso atual paradigma educacional E muito especialmente quando tem sonhos, metas, prazos e paixão na linha Quanto mais envolvidas as pessoas estiverem Mais provavelmente a gente vai esbarrar em crenças, em programas mentais É sempre muito surpreendente perceber como é que a gente pode ser rígido numa coisa e flexível em outra Como a gente cria critérios de sucesso que são onde a gente tem sucesso E a gente impõe isso sobre o outro A gente precisa encontrar caminhos pra se flexibilizar e pra conseguir ter menos tirania perante ao outro Então essa nossa conversa hoje é sobre isso Então não tem jeito, a gente tem que sair da toca e ir de encontro ao outro O diferente É esse contato que revela a gente a nós mesmos Porque o processo se desenvolve através desse espelhamento A verdade é que a gente dedica muito pouco tempo à prática do diálogo Diálogo puro Aquele em que nenhum dos dois lados quer nada Não tem nenhum objetivo, agenda, nem meta Esse nível de troca é bem diferente do que se chama de debate ou de negociação O debate é quando alguém está tentando convencer o outro E a negociação é quando a gente está tentando chegar num acordo sobre quem vai fazer o que Ou quem vai receber o que Então eu vou sugerir pra gente um modelo Em que a gente, só pra organizar dentro da nossa cabeça Um modelo de quatro níveis de escuta O downloading, o primeiro nível de escuta Eu chamei de predisposição à corroboração Ou seja, eu estou te escutando Eu quero concordar com você Talvez eu goste de você Talvez eu tenha algo a ganhar Interagindo com você E por isso não vai ser bom entrar em conflito com você E tudo que você diz Corrobora o que eu já penso Ou eu estou selecionando o que eu escuto Pra não ativar nenhuma chance de conflito A gente está empilhando palavrinhas positivas E todo o universo florido parece fazer sentido à nossa volta Porque, na verdade, ninguém está se arriscando muito Ou eu, apesar dos meus melhores esforços Só escuto o que eu quero A gente está só ali naquela cadência Se conhecendo, interagindo Ou seja, eu estou completamente identificado com o que eu já sei Eu não estou me arriscando Eu não estou te dando as fraquezas da minha posição O segundo nível de escuta É o debating Que é o debate Então é a predisposição à diferenciação Eu te escuto Eu me sinto convidado A discordar de você Eu estou atento ao conteúdo da sua fala E atento ao meu próprio pano de fundo mental Então isso torna muito fácil Pra mim encontrar os buracos na sua posição Porque você é uma pessoa diferente E talvez eu tenha, de fato, coisas a contribuir E eu as coloco na forma de uma discordância Talvez eu esteja até sendo educado, carinhoso Mas a minha atenção, ela se volta Pro que eu posso contribuir E por isso, dificulta que eu discute de um jeito amplo Ou seja, que eu consiga sentir você Atrás do conteúdo da sua fala Então é uma identificação forte Com o saber E nem eu não estou tão interessado com o sentir Eu estou identificado com o conteúdo E com o que você não sabe Então esse terceiro nível de escuta A gente vai chamar de diálogo A gente está predisposto a explorar É a capacidade de eu usar esse momento Como uma ferramenta pra espelhar A minha realidade interior pra você E perceber a sua realidade interior Então às vezes o conteúdo não é tão importante Eu estou muito atento ao que você está sentindo Então eu me revelo, me vulnerabilizo Eu vou pra esfera do sentimento Além do pensamento Então, terceiro nível de escuta é o diálogo Eu estou identificado com o sentimento E com o que você me faz sentir E como eu sinto você O quarto nível, chamado de collective creation A criação coletiva Ele vai além do diálogo É a predisposição à ação através do momento E eu acho que isso é o que a nossa sociedade anda precisando muito Eu acho que toda a nossa educação E comunidades de aprendizagem Deveriam ser construídos em torno da criação coletiva mesmo O ponto chave do quarto nível de escuta De se manter no quarto nível de escuta Porque isso é só um sistema E está tudo entremeado É a abertura ao improviso Então ao improviso ele nasce no sim E sim E a gente vai sempre dizendo sim E adicionando Mesmo que essa adição Ela possa estar em conflito com alguma parte do que veio antes A gente aceita que esse conflito se desenrola sobre o tempo A não ser que você seja um músico de jazz A sua educação não te preparou para isso A capacidade de estar inteiro no momento E aceitar o outro inteiro nesse mesmo momento E permitir que a ação seja um ato coletivo É difícil Então no quarto nível de escuta Eu estou identificado com a ação E com o que eu e você podemos fazer a partir do que somos Pensamos e sentimos Então se você está atento Você deve ter percebido que na base desse pensamento Estão três competências Ou posturas Ou lentes Você escolhe a palavra que faz mais sentido para você Essas três modalidades são Pensar, sentir e agir Pensar, sentir e agir está por todo canto Está na pedagogia Waldorf Está na teoria U Está em kibbuto judeu Está na educação vivencial Está em tudo que é canto E não importa muito de onde vem O que importa é como a gente organiza O que percebe e observa Isso é chave Sublinha Sublinha mentalmente aqui Como a gente organiza o que percebe e observa Então rapidamente Os nossos quatro níveis de escuta ficariam assim Download Pensar positivo Eu estou pensando Eu estou identificado com o conteúdo Estou falando Sim, sim, sim Debate Pensar negativo Eu estou pensando Estou identificado com o conteúdo Mas é Não, não Talvez não seja bem assim Você precisa de mais alguma coisa O diálogo Dialogue Sentir Então eu estou sentindo você Você pode estar falando de churros Mas eu estou aprendendo sobre a natureza Da sua personalidade Através de você falando de churros E ativar isso é importantíssimo Para facilitador, professor, namorado, amigo Porteiro Todo mundo que é aquele ouvido amigo Aquele ombro amigo Mas o collective creation É a hora que você fala Então, o que a gente vai fazer quanto a isso? O que você tem para trazer para a roda? O que eu tenho para trazer para a roda? Como é que essas coisas se casam? Como é que essas coisas vão para algum lugar? Então, pensar, sentir e agir Eles vão estar sempre envolvidos E isso é só uma estruturinha Para quando você estiver no calor do momento Você ter uma lente para enxergar Porque é muito complexo A interação humana é muito complexa Então vamos ser sensato E discreto E carinhoso com o conhecimento Isso aqui é só uma estruturinha No entanto, para mim Foi uma delícia descobrir isso Foi maravilhoso E isso afetou a forma como eu observo A mim mesmo e os outros Topologia da rede E pensamento sistêmico Santo Augusto de Franco Me protege nesse momento O todo é maior do que a simples soma De suas partes Quem falou isso aí foi o Aristóteles Todo mundo já ouviu essa frase Muita gente já ouviu E às vezes as pessoas acham ela linda Sem entender Então imagina uma máquina Imagina uma máquina Com todas as suas peças funcionando As peças rodando Cada peça exerce uma função específica Nesse todo Em relação a todas as outras peças Para que essa máquina faça O que a gente vai chamar de sua tarefa nominal Então, geralmente a tarefa de uma máquina Dá o nome dela Por exemplo, um martelo A função nominal do martelo É martelar A gente precisa de um cabo Que seja adequado A mão humana Organizado de forma perpendicular A uma segunda peça Que se projeta A frente do cabo Para que ela possa agir Sobre uma terceira peça Geralmente um prego Ou uma estaca A essência do martelo Ela não é propriamente o martelo Ela não mora nas partes Ela mora na relação entre essas partes Uma vez que eu conheço isso Eu posso martelar com qualquer coisa Eu também posso A partir do momento que eu entendi Esse martelo Imaginar 300 tipos de martelo Começar a especializar o martelo A botar detalhes no martelo Botar borracha no cabo Enfim O que importa É que o martelo Ele é mais do que um cabo e uma cabeça Existe uma forma específica De organizar a relação entre esse cabo e cabeça Trabalhando a qualidade dessa relação Assim como a qualidade específica das partes Eu consigo especializar Melhorar Ou mudar O martelo Então lindo Brinde a Aristóteles O sistema martelo é simples Então É cabo-cabeça E relação entre cabo e cabeça Então beleza Quem dera tudo na vida fosse o martelo Por quê? E se esse martelo não encontrasse só prego pela frente? E se cada parte desse martelo Tivesse opiniões Sobre a vida Sobre o infinito E sobre que tipo de prego Vale a pena ser pregado E assim por diante É muito dinâmico É uma coisa muito complexa Eu acho que vocês conseguem ver Onde é que eu estou chegando Uma organização humana É um nome seco e feio Para qualquer grupo de gente em ação Acontece que no caminho das nossas vidas A gente se vê às vezes Diante de uma tarefa dura Que é organizar Ou liderar Ou representar Ou atuar dentro de um negócio desses Que é uma organização de pessoas E O tal do pensamento sistêmico É exatamente isso É pensar, sentir e agir Sobre as relações Sobre essa parte Que não é explicitamente Nenhuma das partes E sim A relação entre partes Então agora eu vou botar na tela O diagrama de Baran O famoso diagrama O Baran recebeu um job Que nem muitos de nós A gente recebe uma missão Para fazer No caso ele recebeu Uma do governo americano mesmo Do exército americano Para desenvolver uma estratégia De relação entre estações de comunicação Durante a Guerra Fria O briefing era Qual o desenho de relação Entre os pontos de comunicação Que mais facilmente Ou mais eficientemente Sobreviveria a uma guerra total Entre os Estados Unidos E a União Soviética No caso do desenho A Um ataque bem feito Ou seja Com uma boa inteligência Os soviéticos conseguiriam achar O polo central E derrubar toda a rede de comunicações No caso da B Já é um pouco mais fluida A coisa Mas mesmo assim Um ataque a uma subcentral Deixaria uma vasta região no escuro E com um pouco de coordenação Podia ir tudo para as cucuias Então O Barã Teve um insight inacreditável Que se todos os pontos Poderem se comunicar Com todos os outros pontos A informação Ela não tem casa Ela está fluida Ela está suspensa na rede E os militares sabem Que sem comunicação Não dá para fazer nada Todas as estações São livres Para se conectar Com qualquer outra estação Todas são mães Todas são filhas Todas são autônomas E a informação fica suspensa Ela é livre para fluir Difícil de centralizar É realmente difícil De catalogar Um sistema informacional Dinâmico e vivo Que surge desse desenho Mas nenhum ataque É capaz de derrubar toda a rede Ela é plástica Ela é resiliente E os seus caminhos Eles se adaptam E com regras de interação simples Você pode ir de qualquer lugar da rede A qualquer outro ponto Então você já está pensando Óbvio que esse raciocínio Deu origem à internet Isso é a internet A internet nasceu Modelada dessa forma A informação é distribuída É literalmente impossível Derrubar a internet A não ser que você tenha derrubado A civilização Três afirmações bombásticas Todo mundo já vive Sempre viveu Em rede Instala isso na sua cabeça A rede é o mundo Toda Só tem uma rede A questão é Qual é a topologia possível Dessa rede Aquela coisa do sistema Dentro do sistema Dentro do sistema Então você pode até ter sido Muito importante Em conectar muitos pontos Da rede E nesse momento Você pode ser a única conexão Existente entre eles Mas se você se identificar Demais com essa posição Meu filho Você passa a se comportar Como uma subcentral E dentro do que a gente Está querendo Todo mundo sai perdendo Então reflete Daquela repetida Segunda afirmação bombástica Nada disso é novo Nada Nada é novo Não tem essa nova economia Nada é novo Para 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 amigo Você não é Jesus Relaxa As únicas novidades É que a gente tem Cada vez mais clareza Nas estratégias E isso dá coragem Curiosidade Confiança Para a gente buscar Novos meios de vida É isso que importa Se você quer ser O revolucionário Da cabroxinha Tudo bem Tudo bem Mas é vaidade amigo Vai tratar isso Como terapeuta Porque a gente está Construindo realidade juntos Através de tecnologia E de conhecimentos E iniciativas sociais Não é varinha mágica Muitas das noções Mais sublimes E até esotéricas Desses movimentos Elas já estavam presentes Nas observações do Goethe O pensador do século XVIII Desconfia dos líderes Vai sempre mais fundo Desconfia de si próprio É um pouquinho É sempre bom Tá Terceira afirmação bombástica Tudo é colaborativo E cooperativo Não tem casa colaborativa Não tem iniciativa colaborativa Não tem rede Cacete Inferno Tudo já é assim Tudo bem Pode ter menos consciência Mais consciência A topologia pode ser melhor Não distribuída Ou menos distribuída Pode ter opressão Pode ter gente sofrendo Pode estar manifestando hierarquia Mas quando a gente dicotomiza A gente está basicamente Chamando o mundo inteiro De burro Então vamos tomar cuidado Tudo sempre foi colaborativo E cooperativo A gente comete Um mini crime Quando a gente fala Casa colaborativa Mas nesse momento Ela é útil Porque ao mesmo tempo Que a dicotomia É um pouco ofensiva Ela também é uma ferramenta Pedagógica útil A gente tem que dissecar Coloca uma coisa de um lado Coloca outra coisa do outro Aí vê as diferenças Mas é bom No fundo Do nosso coração Saber que tudo tem dinâmicas Colaborativas e cooperativas Sim A gente pode usar cada vez mais Colaboração e cooperação É isso que a gente quer A gente quer quebrar A cadeia de comando e controle A gente quer deixar os recursos Intangíveis A informação O amor Livres para fluir Quanto mais fluidos Atentos e perceptivos E conscientes a gente for Como sociedade Mais a gente vai juntar A lé com o cré Juntar a lé com o cré É o que faz a humanidade Andar para frente Não tem novo átomo Não tem novos tipos De conexão entre átomos Não tem nenhum novo elemento Essencial da matéria Não tem nenhuma nova sílaba Toda inovação É fruto de como a gente Recombina elementos base Da matéria E também dos nossos códigos E mapas mentais Para ampliar as nossas possibilidades Também como a gente Recombina nossos sentimentos Tudo que existe de novo Vem da reorganização De partes de velho Ou seja Novas formas De relações Entre partes Novos sistemas Mesmo Que isso só tenha operado No campo das ideias Mesmo que isso só tenha operado Através da interação Com os outros Mesmo que isso só tenha operado Na qualidade Da nossa interação Com os outros Mesmo Que isso só tenha operado Dentro de nós E mesmo Que isso só tenha se operado Na nossa atenção Na nossa forma De perceber o mundo Né As ideias Por trás de descobertas E inovações Vivem dentro da gente A gente é o hospedeiro E agente dessas ideias A gente não pode ignorar Que a gente tem um lado de dentro Dentro da gente Vivem os mundos Que a gente acha Que pode ter fora Né Ao construir E adquirir ideias Seja intelectualmente Ou através de experiências A gente está atuando Sobre esses possíveis mundos Que a gente acha Que são possíveis Que existem dentro da gente Ao se comunicar Ou interagir Com as pessoas Querendo ou não A gente está atuando Sobre essa Realidade interior Deles Né E a gente está Atuando sobre a nossa Na forma como eles Reagem a gente E como a gente percebe A reação deles É sobre esse encontro De mundo interior Ou de mundos interiores Que tratam as dinâmicas De colaboração e cooperação Através do pensar Sentir e agir De um grupo de indivíduos Ou de indivíduos em grupo Quando a gente está atuando Como gestor Facilitador Ou líder A gente não depende Apenas da nossa capacidade Pessoal de interação Com cada uma das pessoas No grupo Os resultados coletivos Dependem da qualidade De interação E de comunicação Entre todos os pontos Da rede É o mesmo desafio Em empresas Ou numa reunião De condomínio Ou num protesto De rua Tem uma tensão Entre o que a gente gostaria Que acontecesse E o que de fato acontece O papel desse líder Gestor facilitador É propor acordos possíveis Mínimos e sensatos As traz leis de interação Mas não basta Propor acordos A gente tem que estar atento Ao que de fato ocorre Independente do que foi acordado O primeiro desafio Para um resultado coletivo É ativar esse terceiro nível De escuta Os dois primeiros Acontecem normalmente Mas fazer a escuta empática Rolar é um grande desafio Mas o segundo desafio É não ficar acomodado No mundo delicioso Da escuta empática A gente tem que manter O pulso firme E avançar Para a criação coletiva Então Quando a gente avança Para a criação coletiva Todos os níveis de escuta Estão acontecendo simultaneamente Todas as habilidades políticas De todos os envolvidos Estão acontecendo simultaneamente E é aí que o mundo Realmente acontece O mundo é uma gigantesca Criação coletiva Com todas as suas maravilhas E vicissitudes A gente tem que se conscientizar Disso A gente tem que parar De achar que o mundo Tinha que ser isso Tinha que ser aquilo E ficar no mundo que tem Então o terceiro desafio É sustentar as tensões Os conflitos e divergências Que vão surgir com certeza E remanejar a atenção Dos envolvidos Mantendo um controle fluido E intuitivo Da sua própria atenção Principalmente É uma delícia É muito difícil fazer isso É um trabalho de vida Um trabalho de prática de vida Então a gente chegou No momento chave Do que eu quero propor Que é a gente ganhar Uma qualificação maior Do que é cooperação E do que é colaboração Que são coisas diferentes A gente explorar Suas naturezas E a gente falar Sobre como trocar Entre uma e outra Então eu queria começar Falando da chave Da cooperação Queria que vocês olhassem Para uma floresta Cooperação Ou compartilhado É muito como uma floresta Ou seja Cada árvore Cada animal Cada inseto Está na floresta Viajando na floresta E vivendo a floresta E sendo a floresta Mas cuidando Da sua própria vida O que a gente chama De floresta É um sistema Que é o resultado coletivo Da ação De todos esses agentes De todos esses indivíduos Não tem nenhuma inteligência Central na floresta Não tem ninguém no comando Mas existem Incontáveis níveis De interdependência E cooperação Operando ali Então os objetivos Individuais Eles se cruzam E se sustentam Criando padrões Maiores e maiores E maiores Até a gente chegar No planeta inteiro No cosmos Etc Esses padrões Eles são orgânicos E imprevisíveis Então a cooperação Ela é ótima Para manifestar O invisível Aquilo que a gente nem sabe Que está lá São potenciais O potencial É engraçado O potencial coletivo Ele se manifesta Através do Propósito individual Da liberdade de cada um Seguir o propósito individual Essa é a chave da cooperação Ela traz resiliência Ela traz A inovação também É incrível Mas às vezes A gente tem metas específicas Para atingir E é isso que eu chamo De colaboração Quando a gente trabalha Lado a lado A chave da colaboração É profundamente diferente Da chave da cooperação Ela se manifesta Quando a gente forma Um time Mais ou menos Coeso Para lidar com o problema E esse problema Ele tem suas demandas Específicas E A gente manifesta Coisas que No movimento de redes A gente acaba olhando Para elas Com uma cara feia Como por exemplo A autoridade Ou coisas que se pareçam Com hierarquias A metáfora Que eu quero usar Para essa chave Da colaboração É o caso De uma matilha de lobos Não porque eles são Animais selvagens E Bravos e tal Mas porque Para caçar com sucesso Uma matilha de lobos Ela tem que derrubar Um animal muito maior Para gerar comida Para todo mundo Então uma empresa Por exemplo Ela geralmente Vai ter muitos processos Colaborativos Acontecendo Porque para caçar com sucesso Esses lobos Eles não podem simplesmente Seguir o seu instinto individual E cada um Fazer o que dá na sua cabeça Indiscriminadamente A estratégia exige Coordenação e disciplina Para derrubar Uma empresa grande Resistente ou veloz Eles tem que colaborar Ou seja Eles tem que trabalhar juntos E essa colaboração Ela exige consenso Então onde na cooperação A gente tenta Sempre acabar Com a necessidade De consenso Para a ação A gente tenta Dar o máximo De autonomia A colaboração Ela exige Algum tipo de consenso Então digamos que O lobo mais rápido Ele vai perseguir A presa Mas o lobo mais forte Ele vai estar fazendo Emboscado lá atrás Eles precisam se coordenar Eles precisam trabalhar Em conjunto Então isso manifesta Hierarquia sim Ou mesmo que ela seja fluida Mesmo que ela seja Apenas ocasional Se eu estiver Num incêndio E tiver um bombeiro Ou alguém que teve Treinamento de brigada De incêndio Eu vou seguir esse cara Pelo meu próprio bem Mas aí O momento em que a gente Esgarça o tecido social É o momento em que Aqueles que por algum motivo Se viram numa posição De autoridade Eles desejam Manter essa autoridade Ou se alguém Começa a manipular As suas contribuições E a sua E a informação Que é o que a gente chama De controle de fluxo Para se manter Na sua posição exaltada Então a gente precisa Entender que Colaboração não vai acabar A gente precisa dela Mas que a gente precisa De uma inteligência Emocional e relacional Para lidar com essa posição Que às vezes a gente se encontra E deixar ela também Fluir Deixar ela ir para o outro E às vezes Mesmo que você saiba mais Ou tenha mais experiência Isso não necessariamente Te põe na posição exaltada Que você não precisa estar lá Às vezes A própria inovação Que a gente precisa Depende Ou de você deixar Essa autoridade fluir Para outra pessoa Que tem um jeito diferente De olhar para o mesmo problema Ou voltar Mudar de chave Para a chave da cooperação Então Essa é a grande proposta Por trás de todo esse texto Que a gente aprenda A mudar de chave Mudar de chave Significa No momento em que A colaboração E a necessidade de consenso Está esgarçando A nossa vontade De continuar colaborando Ou seja Está ameaçando A subsistência Da própria organização Do próprio grupo A gente precisa Encontrar mecanismos De preservar A nossa individualidade Se uma reunião Está saindo de controle E ninguém está conseguindo falar A gente pode Por exemplo Trazer a questão Do bastão da fala Mas isso ainda é colaborativo Ou seja A gente ainda está junto Em grupo E cada um Segura o bastão da fala De cada vez Isso ainda faz Com que as pessoas Mais tímidas Ou introvertidas Não estejam inteiras ali Elas têm que vencer Barreiras pessoais Mas e se na hora Que a gente vai Lidar com esse problema A gente fala Ok Todo mundo agora Pega um caderno E escreve o seu ponto de vista Sem ter que ser influenciado Por ninguém E depois a gente usa Dinâmicas De revelar Esses pontos de vista Para que a gente tenha Uma foto 3D Uma foto 360 graus Da questão Preservar essa individualidade E glorificar Essa individualidade Deixar ela florescer Você pode ver Que todas as metáforas Que vão ser cooperativas Vão ser um pouquinho Mais vegetais Vão ser um pouco mais Sobre processos pessoais Processos Processos Desenvolvimento Enquanto a colaboração Ela vai ser sempre Sobre decisão Ataque Estratégia Coordenação Então Como eu disse Tudo sempre foi Colaborativo e cooperativo Desde sempre Desde que teve Dois agentes Já tem dinâmicas De colaboração E cooperação E quando a gente chama Por exemplo Um lugar como o Catete 92 De casa colaborativa A gente está sendo Um pouco reducionista O grande objetivo Do espaço Como o Catete 92 É que ele seja Um espaço Mais cooperativo Do que colaborativo Ou seja A ausência de meta A ausência de curadoria A ausência de uma premissa De um objetivo específico Ou seja O que pode se manifestar aqui O que pode florescer aqui Essa é a brincadeira Então eu queria Deixar essa reflexão Para vocês De aonde Nas suas organizações Na sua vida Nos grupos Que você participa E que certamente Só por participar Em algum momento Você de alguma forma Coordena, lidera Ou facilita Que essa posição Ela tem que ser usada Caso ela se manifeste Ela tem que ser usada Com muita responsabilidade Ela não tem Que ter um valor especial Ela tem que ser marcada Por um tom Fundamentalmente De serviço E que toda vez Que a gente se encontrar Nesse lugar A gente tem que buscar Uma espécie muito rica Muito boa Muito Perfeita De neutralidade E isso é quase impossível Mas isso tem que ser buscado A gente não precisa conseguir Mas basta que a nossa Atenção Esteja organizada Numa qualidade De buscar Isso Você já vai perceber Uma diferença brutal No processo Espero que Eu tenha ido Fundo suficiente Para causar Uma Uma reflexão Interessante E que também Não tenha me aprofundado Demais ao ponto De me repetir Ou ficar difícil Para alguém Aceito feedbacks Quero saber Quem são vocês Nunca participei De nada assim Nunca passei tanto tempo Falando com uma câmera Estou morrendo de insegurança E esse foi A natureza do encontro 1 Colaboração e cooperação Você é um cavalo de carbono Para as suas ideias Tá Elas estão fazendo sexo Na sua cabeça E contaminando as outras pessoas Através de como você se expressa Tá Vai ler Richard Dawkins Meme Meme não é só a caretinha Na internet Não Mall Kat Meme 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 Obrigado.